Olá, estimados adultos, eu sou Gonzalo Cárcamo. Gostaria de apresentar esta nova sequência de estudos com a intenção de descrever um pouco o objetivo de produzir cada um dele. Esta primeira demonstração foi realizada em monocromia, sobre papel satinado, hot press. Quem já conhece ou experimentou este papel sabe que não tem qualquer rugosidade. No entanto, ele produz uma mancha única e especial. Trabalhar em monocromia pode representar uma ótima opção para você começar a pintar. Você precisa ficar atento nos registros de valores para distribuir e controlar a intensidade do pigmento para tentar reproduzir a atmosfera de cada um desse sistema. A segunda demonstração foi realizada sobre papel granacida. Ele oferece uma discreta rugosidade que permite representar texturas na parede, combinadas com fusões que podem ser aproveitadas nos diversos estágios de umidade do papel, como vocês poderão acompanhar em cada um destes vídeos. A terceira demonstração foi realizada sobre papel granagross. Ele oferece uma rugosidade maior e que permite também criar manchas e texturas mais acentuadas na parede. A ideia é estimular vocês a experimentar estes materiais fabricados com exclusividade para pintar a parede. Claro que vocês poderão utilizá-los em outras técnicas à base de água também, mas eles, em princípio, foram inicialmente pensados, né, para esta encantadora técnica da parede. A proposta desta sequência é afinar a sua percepção para a importância das variações de valor, aplicação da intensidade e temperatura das cores, infiltração de luz, transparência da sombra e riqueza tonal de cada um destes temas. Aqui vocês já têm desafios suficientes para afinar a sua percepção e aprimorar as suas culturas em aquarelo. Ter a possibilidade de acompanhar a produção de aquarelas em vídeo permite que vocês também assistam, né, e produzam seus estudos em um passo a passo e isso poderá ajudar-os muito. Espero que aproveitem e desfrutem também estes estudos. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.